Ave Maria, tinha que ser hoje orelhado Carnavana do momento, brisou demais Em mim, quer fuder, quer pior Coloca a tropa, troca um papo Aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu em boa boa Sempre em busca da melhoria Se ela queira ela vai tá tendo Sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam Por que o mer não pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na lida Não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota, ela é essa poste nova Que nova no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanha a nananete Pergunta por que caçou tudo em roupa Eles perguntam por que o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menores, saca o vídeo Só de uma roda na pista meiota Que gira, acelera, cortando É os moleque que vê o diferente Original de um sangue Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica tudo desligado E com o bem no avião, mudança de patamar Quer até ser meu namorado Pega nós, não pega não Porque os moleque tem um tom Te juntar todas levado Te ver se ficar aí prão Nós tá com a senha dos milhão Na conta e faz aplicação Cartão do sapa na papete Deixa pino e vitão Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bande duas que quadras Licença aqui, boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta Eu não fiquei bonito, só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e um copo de água Pirando a porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo demais Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Calou naquela sua amiga Eu não gosto de foto, só um cara já Noite cato, nós já foi planejando Foi cheirosão que cheiroso no posto Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carreira, também a gosto É o dinheiro mudando de mão Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na dança Foda o cenário, eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão Sabe como é Na picada de pé Come quieta e não tá bem Sempre pra não passar Fá do que sempre nós encaixa Essa grandona se acha Bota um do verde pra cana Não é o que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Pica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bande duas que quatro atrás Tchau 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 Tchau